Läger, o piloto automático. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Comandantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson. Anderson Lucas aqui hoje para falar sobre Microsoft Flight Simulator novamente. Rapaz, final de semana eu acho que eu nunca voei tanto na minha vida. Porra, cara. Eu, inclusive, vou colocar aí na descrição o meu apelido lá na Microsoft. Justamente para vocês me adicionarem como amigo, justamente para a gente poder fazer revoadas. No dia do lançamento a gente vai fazer uma puta live, entendeu? De algumas horas, aí eu não gosto de fazer live, todo mundo já sabe. Mas a gente vai ter que fazer uma revoada com geral. Fazer muita cagada, cara. Ontem, passamos por baixo da Torre Eiffel, passei derrazante lá nas pirâmides, cara, foi um terror. Mas, enfim, esse vídeo não vai falar sobre isso. A experiência do Flight Simulator é uma coisa muito incrível, é muito surreal até, posso dizer para vocês. Mas eu quero contar como foi a experiência de voar o Airbus A320 default, ainda no pré-alpha. Tudo que eu vou falar aqui, talvez não seja como vai sair no lançamento. Eu descobri que o lançamento vai ser beta. Olha só, isso é muito importante falar. O lançamento ainda vai ser versão beta. Eu comecei a me aprofundar no assunto, para realmente trazer informação precisa para você. Entenda, isso foi a experiência com o Airbus A320, o default, que eu já falo para vocês. Se não mudar, vai ter que realmente comprar um ADD-1 pago. Bem, a gente tem um modo de começar o voo. Não tem nenhum problema falar sobre isso. O modo simples, que é o avião já ligado, alinhado com o FMC e peso configurado, que é justamente ali quando você, no menu principal, coloca Departure, Arrival, escolhe Seed Star e ele já faz a rota para você. Ele te dá, inclusive, sugestões de rotas mais rápidas, mais longas, etc. É como se fosse a função do GPS do seu Google Maps, que você escolhe qual caminho quer fazer, sabe? Então, é exatamente isso. Mas se você quer começar do Cold and Dark, vamos dizer assim, nos gates e tudo mais, você tem que ir ali, Set as Departure, no menu principal do aeroporto. Você vai lá, bota lá, Curitiba, foi o voo que eu fiz hoje. Curitiba, Serra Brava do Charlie Tango, aí ele vai abrir o aeroporto com os seus pontinhos ali, você clica em cima do pontinho e Set as Departure, tá? Deu um fly, automaticamente você está Cold and Dark no gate escolhido, tá? Enfim, do avião, o que não funciona até agora? Alinhamento inercial, já vem alinhado. Luz de emergência, Smoke, Seed Belts, Fast and Belts, né? GPWS, rádios, pop-ups, não tem nenhum pop-up, tá? Atrapalha muito a usabilidade. Não tem a opção de, por exemplo, mudar para quilos o combustível, né? Você tem que usar em libras, então haja calculadora, porque o meu é tudo quilo. Eu não vou mudar por causa do simulador em si, né? Então foi ali que eu fazendo, calculando sempre para libras, né? Enfim, os botões ali que tem embaixo do Ecam inferior, né? Med, Engine, Bleed, APU, Press, nada daquilo ali funciona. Flight Controls, nada daquilo ali funciona, tá? Então quer dizer, está tudo inop, 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 inop. Tá? Então quer dizer, fiz um voo no SimBrief, um plano de voo ali no SimBrief, tal, beleza? Girei o PDFzinho, tal, e fui ali preenchendo no FMC. O que que acontece? A inserção de rota, a princípio, parece ser muito parecida com o Flight Factor, com o TORIS, mas ela se torna muito confusa, porque ele começa a engolir coisas ali. É normal, galera, é um software alfa, né? É pré-alfa ainda por cima, né? Então quer dizer, é normal de acontecer isso. Mas consegui, consegui fazer depois, inserir as aerovias, tal. Foram duas aerovias, é um plano de Curitiba pra Porto Alegre. Duas aerovias, ali as coisas normais, né? Enfim, 36 mil pés e tudo mais. Tá? Legal que eu gostei que o FMS do esquerdo e direito funcionam já separados, ou seja, uma tem uma... Você consegue fazer coisa num e coisa no outro, tá? Bem, pushback, serviço de jetway e essas coisas você chama pelo menu do rádio, né? Pelo ground ali, pá, o menu do ATC, né? Então você vai e seleciona ali o que você quer, se quer que a jetway acople, se quer o pushback. Você começa com o pushback straight, né? Pra ele ir pra trás, pá, 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 e depois você escolhe se quer. Pela torre você fala, né? Ali na com 1. Ah, eu quero ir pra esquerda, eu quero ir pra direita, ele coloca. O pushback é muito lento, tá? Demora... O meu pushback demorou uns 5, 6 minutos até pra pôr na posição certa, tá? Eu achei extremamente lento. Ah, claro, é alfa, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, ó, inclusive, pessoal, isso não é pra desanimar ninguém comprar, tá? Ou desanimar quem comprou. Pelo contrário, comprem, porque é muito bom software. A experiência de voo é inacreditável, tá? Eu vou explicar aqui já, vou falar de tudo, tá? Tudo que eu fiz tá com a dificuldade no mar, no true to life, no sistema de voo moderno, etc. Ou seja, tudo mais próximo da realidade citada por eles, tá? A experiência sonora é incrível. Ou seja, os ruídos que tem no aeroporto, até quando você tá num avião pequeno, você escuta os carros passando na rua. É incrível, é surreal, sacou? Então, beleza, a decolagem foi perfeita, a corrida foi ótima. A única coisa aqui, do meu home cockpit, tá tudo funcionando direitinho, só que ele individualiza o throttle. Ou seja, eu tive que acelerar pelo F1, ali no F2, F3, né? Que você faz a redução, igual no Flight Simulator, né? A gente usava do F1 ao F4 pra controlar o motor, F5 e F8 pra controlar ali a parte de flaps. Foi exatamente assim que eu fiz. Esse flap aqui também não funcionou, tá? Apesar de funcionar no SESC, né? Eu achei um pouco estranho isso. Mas, enfim, a decolagem foi perfeita. Eu falei, ih, agora vai! Liguei o piloto automático aí que começou todas as merdas possíveis. A subida foi desgovernada, overspeed. Eu falei, eita porra, é, tá ali, tava tudo no Menege. Eu falei, porra, respeita essa porra, caramba. Aí foi um sururu. Mas chegamos, a gente tem seis mil pés. Com muita dificuldade, chegamos, chegamos, beleza. O diretor de voo parecia que tava bêbado, cara. Ele mandava pra esquerda, mandava pra direita, o avião ficava doido. Aí, enfim, aí ele pegou no tranco. Eu falei, porra, graças a Deus. Aí começaram as merdas. Do nada, ele começou a descer. Não me pergunte por quê. E tava 36 mil pés lá, né? Ali na parte da altitude, né? Aí, beleza, né? Aí começou a descer, descer, descer. Eu falei, caraca, maluco, que fumo, maluco. Que porra é essa, mano? Tá doido? Vamos deixar ele descer essa porra aí. Ah, maluco. Porra, ele chegou a 12, 13 mil pés. Não, 14 mil pés. Né? Ele desceu 35 milhas náuticas antes do Top of Descent, né? Uma coisa que eu reparei, tá? Quando a internet fica fraca, o solo fica muito feio. Muito feio. Ou seja, alguma coisa aconteceu que é... O streaming ficou ruim, né? E o solo ficou extremamente horroroso. Ficou pior do que o vômito do X-Plane, tá? Mas, ele chegou a 14 mil pés, parou. Aí eu falei, ih, rapaz, será que tem restrição? Eu fui lá olhar no FMS, né? Tinha nada. Eu falei, ela tá fumadão. Aí eu já tinha posto lá pra 10 mil pés pra ele descer e tal e tudo mais no altitude, o manager ali, né? E, cara, o avião executou um turnor, bro. Crashed. Falei, filha da puta, mano. Desculpa o palavreado. Eu falei, que desgraçado, mano. Ou seja, eu tentei fazer três voos e não consegui chegar, porra, pra alegre. Por quê? Porque o segundo voo foi mais engraçado ainda. Porque a minha internet caiu. E, sem internet você não pode continuar. Toma. Claro, isso é, mas é engraçado de comentar, porque, cara, o desenvolvimento de um software é uma coisa muito interessante. Quando a gente tá fazendo baixa renda, você não tem a merda que a gente faz. Cara, às vezes sumia o chão, às vezes sumia a sombra, botava, a cor ficava tão cheia de sombra. É assim que funciona. Mas é engraçado, é assim que você não pode levar isso ao pé da letra. Ah, vai ser uma merda. Não, não vai ser uma merda. Pelo contrário, os caras estão trabalhando pra consertar. O simulador não travou em momento algum. Pelo contrário, em cidades muito pesadas, eu fico com 35, 40 FPS. Na minha máquina, que no X-Player eu não consigo, às vezes, 30. No 4K. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. O software é muito bem otimizado. Muito bem otimizado. Uma pena, uma pena, só que não é híbrido. Porque se a Microsoft conseguisse fazer isso híbrido através do Vulkan, que sabe até um dia, apesar que eu acho difícil, né? Pra abandonar o DirectX pra dar moral pro Vulkan. Mas seria muito interessante, né? Porque a galera é mais dinheiro, né? Óbvio, né? A galera do MEC também curte voar, né, cara? Eu atendo muita gente de MEC aqui no suporte simulando, assim, tá? Enfim. E foi essa a experiência. A segunda deu o erro da internet. Cara, foi um erro assim. Eu não sei nem o que que houve. Pá, você tá desconectado. Eu fui ver aqui, eu tinha internet. Então, provavelmente, deve ter até perdido conexão com o servidor lá e dado pau. Tá? E no terceiro voo, é... Assim, eu não consegui completar também. Eu nem anotei, entendeu? Mas, ontem, quando eu fiz o plano de voo pelo modo fácil, ou seja, no próprio menu, eu consegui fazer um voo Rio-São Paulo. Muito bem. Muito bem. Só que ele desceu antes da hora também. Enfim. Ao meu ver, né? Assim, é... Tudo melhorou muito. Desde que eu fiz o primeiro teste e tudo mais. O avião ainda é um pouco grudado no chão, tá? Ele, quando você tira, ele dá aquela rebolada meio estranha, tá? Os ventos, às vezes, de turbulência já são extremamente fortes. Uns negócios que ele, pum, ele joga assim. Isso não existe na vida real. E eles botaram um motion blur, assim, no efeito, pra ficar bacana. Mas, tá exagerado. Agora, a experiência multiplayer é outro nível. É outro nível pelo que eu... Eu fiz ontem um voo com o Lidmar aqui, da Dreamfile. A gente deu uma revoada aqui em vários lugares. Cara, aonde ele pegava a turbulência, eu pegava a turbulência. Ele passa em cima aí do parlamento lá, de Roma. Aí, passa em cima do Coliseu. Passa em cima do Coliseu. Pegava a turbulência, o meu também tinha a turbulência. As mesmas nuvens posicionadas. Isso é uma experiência incrível, né? Pro multiplayer conseguir sincronizar. Teve uma hora que passou um avião, ele falou, olha o avião passando aí há três horas. Aí, tu olha há três horas, tá lá a porra do avião passando. Entendeu? Então, é incrível. A sincronia tá muito bacana. Utilizamos o servidor West 3, se não me falha a memória, porque os outros dois estavam péssimos, tá? Agora, uma outra curiosidade. Só pra finalizar com chave de ouro. A Microsoft tirou a Apple do mapa. Ontem, eu vou lá na Califórnia, lá. Eu não encontrei a sede da Apple, não. Mas, eu acho que foi abduzido. Cara, olha aí. Não tem nada a ver falar sobre isso, né? Que é a experiência do A320. Mas, a gente já começa a emendar a porra toda que se dane. Cara, eles tiraram. Simplesmente, onde tá lá, aquele prédio redondo ali, não existe mais nada, cara. Tá só mato. A loja da Apple, Memorial Steve Jobs. Na 5ª Avenida, também, lá em Nova York, não tem. Etc. Mas, tá certo. Cada um faz aquilo que bem entende. Mas, o simulador, a experiência é fantástica. Tá? Se você achou que... Ah, eu tô arrependido. Não fala isso, não. Porque tá falando besteira. Entendeu? Porque é muito bom. E, o que vem, é melhor. Eu espero que as empresas que fazem aviões... Por exemplo, eu gosto muito do Tolles. Né? Porra, eu acho que é um avião formidável. Então, 321 com 319 são aviões must have. Porra, aí... E o pessoal lá, uma vez, falou que estavam pensando em fazer esse desenvolvimento. E eu acho... Eu acho que deveria ser feito, cara. Porque, realmente, é muito bom. Tá, pessoal? Olha só. É mais ou menos isso. O vídeo vai ficando por aqui. A gente vai sortear aí 3, né? Licenças do Flight Simulator, do novo Flight Simulator, tá? Eu tô pensando ainda como vai ser a promoção. Mas já vou adiantar que a gente vai fazer um videozinho agora. Aí, de dois em dois dias, três em três dias, falando sobre o Flight Simulator. Novidade, funcionalidades. Coisas que são permitidas falar. Vai ser só, infelizmente, falado, tá? Eu quero também fazer um podcast voando com uma galera online, mas só transmitindo áudio. Eu não sei como é que eu faço isso, mas acredito que não seja o bicho de sete cabeças. Pra você captar essa emoção. Ah, mas o X-Plane morreu? Não, não morre, cara. Ele não esquece isso. Não vai morrer porque é outro... Ali é um software científico. É um simulador muito mais arrojado. Com relação ao P3D, vale a pena comprar o P3D 5? Cara, eu não sei, brother. Vale a pena comprar o X-Plane? Vale porque é outra coisa totalmente diferente. Mas nota-se que tem muitos traços, muitos traços do Flight Simulator novo no Prepar e no Flight Simulator, né? Porque parece que eles pegaram aquilo que já existia, melhoraram tudo 100%, né? Fizeram um código ali novo, vamos dizer assim, né? Mudaram a estrutura toda do simulador e incorporaram. Agora, porra, cara, você gastar com o PMDG novo, não sei, cara. Eu, sinceridade, eu não faria isso. Não faria porque nesse Flight Simulator você não precisa gastar com o ADD ou nenhum, tá? Porque tudo é muito bom e gratuito. Valeu, galera. Tudo que é gratuito, que vem dentro do simulador, sandbox ali, é muito bom, tá? On box, perdão, sandbox, não, on box. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Foi uma experiência muito engraçada o Vácuo 7-320. Por isso vocês viram aquele vídeo lá do moleque batendo a 340. Aqui é porque é tudo zoado, entendeu? O avião não é um study level, tá? É um avião que provavelmente vai ser um Zibo, né? O 737 original, pronto, do X-Plane. Exatamente isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo, tá? Dá joinha, compartilha o vídeo pra ajudar aqui. Fica ligado no canal pelos três sorteios aí das versões do Microsoft Flight Simulator. É mais ou menos isso. Até o próximo vídeo e fui!